Olá, você já está assistindo Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. Chega no fim de semana, a gente dá uma folguinha aqui para, principalmente, as pessoas que resolvem, decidem atender as perguntas de todos vocês. Aqui não fica nenhuma pergunta sem resposta, todas que chegam aqui vão receber a resposta que vocês mandaram pedir. Lembrando que as perguntas, eu hoje vou tratar de direito do consumidor e eu já já vou dizer para vocês quem é que vai estar aqui no programa. Mas eu quero lembrar também que as perguntas que são encaminhadas para a TVE podem ser mandadas pelos seguintes endereços. Vocês podem mandar para o nosso WhatsApp ou então podem mandar para o nosso e-mail. Qualquer um desses endereços chega aqui e aqui não fica nenhuma pergunta sem resposta. Está bem? Então, está. Eu disse que eu ia dizer para vocês quem é que vai receber hoje, quem é que vai responder hoje as perguntas que vocês nos mandam. Mas eu, na realidade, não precisava nem apresentar essa pessoa, porque já faz parte aqui dos nossos móveis e dos nossos utensílios, porque está desde o primeiro programa aqui conosco. Está bem? Você já sabe quem é, não é? Doutor Santini, tudo bem, doutor Santini? Tudo bem, Machado Filho. Tudo bem. Somos antigos, mas ainda jovens. Somos jovens há mais tempo. Há mais tempo. É, claro, isso mesmo. É, mas sabe, doutor Santini, que são muitas as perguntas, e às vezes as pessoas nos mandam as perguntas assim, conforme o que elas vão dizendo. E eu tenho a pergunta aqui da Suzana, que é de Porto Alegre, que ela tem um cartão consignado ou coisa parecida. Então, doutor Santini, eu já lhe mandei essa pergunta aqui. Eu gostaria que o senhor respondesse a pergunta da Suzana, que mora em Porto Alegre. Suzana, a sua pergunta é bem explicativa, detalhada, importante, mas em tese a Suzana, na apresentação da pergunta, já tem parte da resposta. Ela recebeu um telefonema dizendo que o cartão de crédito dela tinha um crédito a receber. Não procede, Suzana, administrador de cartão de crédito, nenhum administrador de cartão de crédito entra em contato com o seu cliente, possuidor do cartão dessa bandeira, para informar que tem crédito ou que tem valores a receber por descontos indevidos ou qualquer outro procedimento. A própria administradora informa isso na fatura. Quando cobra maior, por exemplo, tem uma fatura de uma compra no exterior. Hoje já é tabelado, mas no passado, o valor do dólar era o dia do pagamento. Aliás, era o... Enfim, tinha uma variação lá, no dia do pagamento. Então, se você cobrava uma cotação do dólar a maior, a própria administradora, no mês subsequente, ela fazia a devolução parcial. Então, Suzana, não procede. Esse telefonema cheira a golpe. E mais ainda, pedir para ela mandar uma cópia da carteira de identidade. Ela consultou uma advogada, a advogada já deu a resposta. Não se manda documento nenhum por WhatsApp, por e-mail, etc. Solicitou, pode sair desconfiando que tem golpe por trás. Então, nesse caso, Suzana, se tivesse algo a receber, a própria fatura ia informar através da administradora. Ponto. O que fazer? Nada. Nada. Desconfiar sempre quando alguém solicita alguma coisa. Principalmente a administradora de cartão de crédito. Não existe a possibilidade de eles ligarem informando que tem crédito a receber. Ponto. É um golpista? Não vai achar nunca. Ela pode ter até o telefone celular, etc. Se ela tem algum documento que informa quem ligou para ela, faz uma denúncia na polícia. Tanto polícia federal quanto polícia civil. Eu tenho um cartão de crédito, eu tenho um cartão de crédito e tenho algumas bandeiras. E tem uma que eles me mandam sempre, me mandam a cobrança de um grande estabelecimento, supermercado aqui do Rio Grande do Sul. Claro que vocês já sabem quem é. Então, se mandam essa pergunta, todas as vezes, olha, o seu cartão dá, já não... Como é que eu vou acreditar se eu não tenho conta? Não tem como acreditar. Bom, a dona Gorete, ela mora na cidade de Alvorada. Tem o costume de comprar em uma loja de promoções. A nota fiscal já vem carimbada, que não troca produtos com defeito. Ela quer saber se isso é certo, doutor Santino. Gorete, essa loja não conhece o Código de Defesa do Consumidor. E nem conhece suas obrigações. Quer dizer, fornecer a nota fiscal não é obrigação do consumidor pedir, é uma obrigação do fornecedor emitir a nota fiscal ou cupom fiscal para qualquer tipo de venda de produto ou serviço. Ponto. Ela botar um carimbo dizendo que não troca produto com defeito ou com vício de fabricação, ela está atropelando a hierarquia das normas legais. Se você tem uma lei que estabelece que produtos com defeito tem que ser, se for bem essencial, tem que ser substituído na hora, nem vai para assistência técnica. Uma geladeira, por exemplo, ninguém compra uma geladeira para botar na sala. É para usar imediatamente. Então, e o prazo máximo para produto não essencial, num produto com defeito ou com vício, é 30 dias. Se não é essencial, o fabricante e o logista, eles têm uma cadeia de assistência técnica, a gente encaminha, não tem custo, pode ser ressarcido, se tiver transporte, etc. Agora, colocar na nota fiscal que não troca produto com defeito, denuncia, Goretti, é aqui de Porto Alegre, denuncia essa loja no Ministério Público, porque ela está adotando essa prática com todos os consumidores de Porto Alegre, e no PROCON Municipal. Denuncia, porque está praticando uma coisa totalmente adversa, a garantia que o Código de Defesa do Consumidor estabelece ao consumidor. Essa senhora reside na cidade de Eldorado do Sul, por isso, como? Alvorada. Ah, então tá, ela me socorre aqui, a Maria Lúcia, que é a produtora do nosso programa, de que a cidade é Alvorada. É, nesse caso, Machado, como é Alvorada, não tem PROCON, acho que não tem ainda, aí ele tem que fazer a denúncia no PROCON estadual, que é melhor ainda, tem uma extensão do Estado. Eu tenho, a pergunta agora é de um anônimo, ele diz assim, eu tenho um filho de 43 anos que mora na casa dos meus irmãos, a casa dos meus pais. Esse meu filho tem uma série de problemas, além de ser doente, incomoda muito todo mundo. Meus irmãos querem botar ele para fora de casa. Podem fazer isso ou tem que entrar com uma ação judicial? Tem de ajudar a pagar aluguel para ele? Se ele tem de ajudar a pagar aluguel para ele? Pergunta ao anônimo. Bom, é anônimo ou anônima? Anônimo, né? É. Anônimo. Bom, essa é uma pergunta, é uma relação entre pessoas físicas, é uma pergunta mais direcionada ao direito de família. Mas, de qualquer forma, é importante dizer o seguinte, a casa é dos pais. É dos pais desse consumidor anônimo, que tem um filho com problemas. E, em decorrência, talvez, desse problema, ele causa alguns transtornos para vizinhos, etc., etc. Ou para os próprios irmãos do anônimo. Então, é importante dizer o seguinte, se não tem contrato, não tem nenhuma relação formal de uso desta casa, de uso desta casa, aí tem que, ou é direito imobiliário, ou direito de família, etc., tem que fazer uma denúncia no Juizado Especial. Mas eu acho que não tem que seguir esse caminho de tirar ou não tirar. Tem que construir uma solução. É familiar. E, caso queira regularizar uma situação que está informal, aí faz um contrato, estabelece regras, etc., aí entra dentro do direito imobiliário e resguarda alguns problemas que estão acontecendo. E aí, sim, se não cumprir o contrato, tem que agir. A relação familiar é uma coisa, a relação contratual é outra. Então, eu recomendo aos irmãos, em função desse filho de um dos irmãos, encontrar uma solução pacificadora, harmoniosa, porque brigar com família não é o melhor recomendável. Mas não se enquadra como uma relação de consumo, porque é uma relação entre pessoas físicas. A pergunta agora é de uma anônima, doutor Santini, que eu já lhe mandei aí. Eu vou lembrar agora, novamente, do que ela trata aqui. Assista o programa diariamente. Muito obrigado. Assista sempre, que a gente fica muito feliz. Comprei uma mesa com seis cadeiras em uma determinada loja de tapes. Essa aqui é a pergunta que eu já lhe mandei, doutor Santini. Sim. Perfeito. Essa consumidora deve estar visitando, ou visitou, ou viu uma promoção de uma loja em tapes e comprou uma mesa de seis cadeiras. Segundo ela, deu o endereço corretamente para a vendedora para entregar em Guaíba. O que aconteceu? Não apareceu a mesa. Aí, tanto ela entrando em contato com a loja e com o gerente, ela acatou e recebeu, ou acho que provisoriamente, uma outra mesa avariada, segundo ela, quer dizer, com algum defeito, e as cadeiras, para encontrar uma solução. O que ela deveria ter feito? Não aceitar nada. Pedir imediatamente, o artigo 18 do Código diz exatamente isso. Tem que criar um problema em uma compra efetivada e paga, tem que resolver. Aí tem aquelas três condições. A devolução do dinheiro atualizado, usar o crédito para outra compra, etc. Como ela ficou frustrada, o bem que ela comprou não foi entregue, ela tem o direito, a Inguaíba tem um PROCON, ela fazia uma denúncia fundamentada no PROCON, e, além do mais, eu recomendo que ela vá no Juizado Especial. Mas, antes de tudo, dessas duas opções, ela entra em contato com o gerente novamente e diz que assistiu o programa do Consumidor em Pauta, que ela assiste todos os dias, e que ela tem o direito de buscar devolver o bem que ela não comprou, devolver, e receber o dinheiro de volta. Ou ficar com o crédito, se ela ainda confia na loja, ficar com o crédito e usar o crédito para outra compra. Lamentavelmente, o gerente disse que não fala mais com ela. Então, não sei qual é a lei. Isso ela afirma. Mas, talvez, deixando o recado para o gerente e dizendo que ela vai denunciar no PROCON e vai entrar com uma ação de dano moral e dano patrimonial no Poder Judiciário, é o ponto-chave para o gerente falar. Caso contrário, deixe acontecer. Está certo. Doutor Santino, nós vamos fazer um breve intervalo, mas o nosso intervalo aqui é bem rapidinho. É só o senhor tomar um golinho d'água e a gente já volta. Está bom? Então, vamos lá. A gente vai e volta. Estamos de volta. O programa é o Consumidor em Pauta e hoje nós estamos tratando de direito do consumidor e eu estou recebendo aqui com muito prazer a visita do doutor Santini, que já faz parte, né? Está desde o primeiro programa aqui comigo. Eu não sei que só eu envelheci, ou ele também. Bom, mas não importa isso, tá? Isso é um detalhezinho. O doutor Santini tem uma promoção para fazer e realmente é algo que interessa há muito aos consumidores. É, um grande convite. O Ministério Público Estadual tem uma promotoria lá da Defesa Econômica e Defesa do Consumidor, com o apoio, inclusive, do Fórum. Estamos realizando um seminário sobre os 33 anos do Código de Defesa do Consumidor. É um dia só, é véspera de um feriado, é dia 6 ou 9 de manhã, sem custo nenhum, principalmente para os consumidores. Vai estar lá os dois PROCONs do Porto Alegre e o PROCON do Estado do Rio Grande do Sul, o professor Pascoaloto, o Cláudio Alíma Marques, a Gergues, a presidente da Gergues, que vai discutir todos esses problemas de falta de energia elétrica. Enfim, nós vamos ter lá o Ricardo Murichita, que já foi secretário nacional de Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça. Então, é um evento imperdível. Como se inscrever? Entra no site do Ministério Público, através da Promotoria de Defesa Econômica e do Consumidor, ou no 3295-1201. Inscrições sem custo nenhum. É imperdível porque a gente, o consumidor estando lá, ele pode questionar sobre vários fatores na relação de consumo. Então, vale a pena, é véspera de um feriado, já pode chegar com o carro carregado e depois faz o feriadão. Eu tenho aqui uma pergunta, doutor Santini, que é muito longa. É a pergunta do Cláudio, e ele diz assim, sou assíduo telespectador desse programa que tanto contribui com a população e desejo que continuem com esse excelente trabalho. Muito obrigado, Cláudio. Muito obrigado. Você nos deixa muito felizes com essa pergunta e que você abre o programa, que abre a volta do doutor Santini. Doutor Santini, já lhe mandei essa pergunta aqui por e-mail, então o senhor, se quiser, já pode responder. Tranquilo, Cláudio. Obrigado. Aliás, esses agradecimentos sempre nos dão mais motivação para continuar num trabalho que é de utilidade pública. Cláudio, o Cláudio deixou uma jaqueta para mudar a cor original da jaqueta num setor responsável que trabalha com couro. E ele cometeu uma falha, ele não pegou a ordem de serviço, mas isso não é o problema, não é, não chega a criar um problema, mas é uma recomendação. Nunca se deixa nenhum produto para conserto ou, enfim, ou para troca sem a ordem de serviço, porque é o documento formal que a gente prova que deixou o documento, o produto lá. Desculpe. Ao retirar, o Cláudio identificou que a cor não estava segundo o que ele tinha solicitado, que era uma cor caramelo que ele solicitou. E aí houve um conflito entre o que ele solicitou e o que ele recebeu. E aí, no final de tudo, ele não tinha certeza daquela jaqueta que estavam entregando, que ele pagou, inclusive, a retirada do produto, se era dele ou não, ou era uma outra. Como ele não tem prova, ele foi buscar uma prova testemunhal da ex-esposa que confirmou que a jaqueta que ele retirou da loja de conserto não era a original dele. Ele pagou. Bom, ele pode, o Cláudio, voltar lá e dizer, olha, nós fomos orientados pelo consumidor em pauta que esse produto que vocês entregaram não é meu. E aí, para ele provar e ter sucesso, eu recomendo ele entrar, dizer para os caras, se não tiver uma solução, que ele vai entrar com uma ação no Poder Judiciário, no Juizado Especial, até 20 salários mínimos, não precisa de advogado, e ele relata o fato que relatou para nós e pede uma solução do Poder Judiciário, através do Juizado Especial. E aí, ele solicita no pedido inversão do ônus da prova. Aí o juiz leigo ou o togado vai inverter, vai aceitar a versão do Cláudio e vai solicitar para o fornecedor provar aquilo que o Cláudio está afirmando. Então, o caminho, Cláudio, é voltar lá, solicitar uma devolução do produto e a devolução do dinheiro e encontrar a jaqueta que ele deixou. E aí, se não tiver solução o Juizado Especial. Essa é muito boa, não é? O cara deixa uma jaqueta e entrega outra para ele. É. Não, quer... Bom, deixa lá. O Cláudio vai resolver lá com o Fulano. O senhor Marco Antônio, ele mora na cidade de Monte Negro. Mandei minha caminhonete para a oficina, já paguei a retífica. Faz três meses e não me entregam o veículo. Estou desanimado e sem a caminhonete. Eles disseram que sabiam fazer o concerto, mas, na verdade, estão enrolando há três meses. Já gastei oito mil reais. A oficina mecânica é em Porto Alegre. Marco Antônio de Monte Negro, um abraço especial para o turma de Monte Negro, principalmente lá do time de futebol do Renner. Mas Monte Negro tem um PROCON também atuante, mas, nesse caso, a obrigação do fornecedor que recebe um bem para consertar, enfim, solucionar o problema é 30 dias. isso aí é essa oficina, essa demora que a oficina apresentou de 90 dias é injustificável. O Marco Antônio deve procurar a oficina pessoalmente, aliás, encaminhar uma solicitação de entrega imediata, perfeitamente resolvido o problema da caminhonete, sob pena de ele levar o assunto ao Poder Judiciário. Como é 30 mil, ele pode entrar, aliás, como um valor abaixo de 40 mil, pode ser justizado especial aí em Monte Negro, no fórum. Mas, Marco Antônio, você pode, inclusive, solicitar dano moral. Não justifica a entrega do veículo depois de 30 dias. Verifica a origem e a localização dessa oficina, porque estão agindo de forma ilegal. Então, ele pode simplesmente solicitar a devolução atualizada, dano moral e entrega a caminhonete como ele deixou na oficina. E ele escolhe outra oficina que garante um serviço confiável, seguro e dentro do prazo legal que seria 30 dias. A pergunta agora é de uma anônima e ela diz o seguinte, uma loja da minha cidade que pertencia a uma rede está para fechar as portas e fez promoções de produtos que ainda dispunha. Esperei muito tempo para ser atendida e me foi pedido que voltasse no outro dia. Poxa vida, ela ficou um tempo todo esperando lá e depois mandaram voltar no outro dia. Doutor Santini, aqui tem uma pergunta longa também. Essa anônima ela foi numa liquidação de uma loja que estava fechando. Liquidação que fecha as portas faz uma promoção extremamente vantajosa para o consumidor e a tendência que o tempo vai passando inclusive eles acrescentam aumento do desconto no produto de preço original. É estranho que ela além de demorar muito pediram para voltar no outro dia aí ela voltou no outro dia o mesmo produto estava com preço superior ao dia anterior. Então o pergunto é essa consumidora o seguinte, se ela tem prova testemunhal ou de fotografia da promoção aí é publicidade enganosa, aí é crime na relação de consumo. Ela saiu frustrada porque acabou não comprando porque o gerente disse que o preço aumentou, eu nunca vi isso mas é uma jogada meio atípica do gerente. Então o que ela tem que fazer? Se ela tem alguma prova de propaganda ou de imagem ou de fotografia ou de pessoa denuncia porque aí publicidade enganosa denuncia na delegacia do consumidor que é o DECOM mesmo que a loja tenha fechado encerrado os donos da loja respondem solidariamente por tudo que aconteceu nessa relação de consumo. Então faça a denúncia. Ponto. E ela tem prova fotográfica de... Tem prova então melhor ainda. Eu acredito o seguinte que ela não vai rever o produto de qualquer forma mas pelo menos ela pode entrar no juizado especial pedindo dano moral porque frustrou uma expectativa dela. E outra aumentar um produto de um dia para o outro numa liquidação de encerramento de loja nunca vi. Doutor Santini chegamos ao final de mais um consumidor em pauta que hoje tratou de direito do consumidor tive um prazer muito grande e esse é um prazer que se renova há vinte e tantos anos de conversar aqui com o doutor Santini que já faz parte dos móveis e utensílios aqui dessa casa porque ele conhece mais as coisas do que eu aqui. Tá? Bom muito obrigado doutor Santini por ter participado desse programa aqui. Lembrando a vocês que amanhã eu estaria de volta vou fazer mais um consumidor em pauta. Muito obrigado e até lá. Tchau.